Foda-se a chuva, eu sei doia, vou usar droga na chuva, de capa! Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no bebo, vou tacar piroca nelas Vou passar sarrando as piranha da favela E lá no bebo, vou tacar piroca nelas Vou passar sarrando as piranha da favela E lá no bebo, vou tacar piroca nelas Tapa na bunda, puxão de cabelo, piroca na boca, linguada no grelo Tapa na bunda, puxão de cabelo, piroca na boca, linguada no grelo Tapa na bunda, puxão de cabelo, piroca na boca, linguada no grelo Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas E lá no beco, vou tacar piroca nelas DJ Gustavo 7, haha, só manelão Essa chuva acha que pode, Cusnaya, coitada dela Foda-se a chuva, eu sei noia, vou usar droga na chuva, de capa Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Vou passar sarrando as piranha da favela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Vou passar sarrando as piranhas da favela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Tapa na bunda, puxão de cabelo, piroca na boca, linguada no grelo Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas Foda-se a chuva, vou pro baile de umbrela E lá no beco, vou tacar piroca nelas DJ Gustavo 7, haha, só Mandelão Foda-se a chuva Foda-se a chuva Foda-se a chuva Foda-se a chuva Foda-se a chuva